Fala, galera! Fala, nação! Pessoal, chegando aí com mais um vídeo para passar aqui mais algumas informações para vocês a respeito do Flamengo, né? Flamengo que vem aí, de certa forma, tentando voltar à sua rotina, à sua vida normal, tentando voltar aos treinamentos. Assim como eu já tinha noticiado para vocês ontem de ontem, ontem aqui, falando sobre a questão do Flamengo estar retornando ao Ninho do Urubu, mas que o prefeito do Rio não tinha autorizado ontem o comunicado oficial da Prefeitura do Rio, não autorizando nenhum clube do Rio fazer treinamento. Trouxe a informação para vocês também, falando que o Rodolfo Landin estava em Brasília conversando com o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. E a informação que eu tenho para passar para vocês hoje, galera, é a seguinte. O Flamengo estuda, o Rodolfo Landin estuda a possibilidade de levar o elenco do Flamengo para treinar em Brasília. Por que eu estou falando isso? Porque em Brasília estaria podendo treinar. Então, o Flamengo, eu até fiz essa postagem hoje mais cedo no meu Instagram. Para a galera ainda que não conhece o Instagram, é o mesmo nome aqui do canal, o mesmo logotipo, tá? Então, para a galera que pergunta do Instagram, é o mesmo nome, Rubro Negro Pilhado. Então, a matéria é a seguinte. Vamos lá. Rodolfo Landin irá conversar hoje com seus líderes de elenco, elenco do Flamengo, é claro, para saber se há possibilidade de treinar em Brasília. Se aceitarem, se for bem aceito pelo grupo essa possibilidade, existe a chance também dos familiares dos atletas viajarem para o Distrito Federal e assim poder passar todo o período junto com os jogadores, tá? Se for aceito, o Flamengo irá fretar um avião com custo, um investimento aí de 350 mil reais, que seria aí o valor fretado, né? Do avião fretado para poder estar levando para lá toda a delegação, todos os jogadores do Flamengo. Sobre os testes, galera, existe aí uma certa dúvida no ar de dois jogadores do Flamengo que estariam com um testado positivo naquele primeiro exame que foi feito. Lembrando que já foi feito um segundo, ainda não saiu o resultado. Assim que sair o resultado, eu vou estar passando para vocês aqui, mas não adianta, já se houve na última semana muita especulação, inclusive teve uma jornalista aí recentemente que divulgou uma informação dizendo de alguns jogadores, ela chegou até a citar o Rodrigo Caio, que estaria infectado e ele desmentiu. Então não adianta ficar jogando com achismo. Naquela primeira leva de exames, o Flamengo disse que três jogadores do Flamengo tinham testado positivo, mas que ia fazer a contraprova, inclusive um deles já foi descartado, o foto saiu dos outros dois jogadores, mas o nome desses jogadores não foram divulgados, portanto não adianta a gente ficar falando que tal jogador está positivo para essa doença aí ou coisa do tipo. O Flamengo veio fazendo a sua bateria de exames, fazendo seus testes físicos no Ninho do Urugu, mas por enquanto está vetada aí a possibilidade de treino. O Flamengo que faria treinamento, o Flamengo que está reunindo hoje no Ninho do Urugu com 28 jogadores, programação de treino do Flamengo seria de três grupos, um grupo de 10, outro grupo de 10 e outro grupo de 28 jogadores, porque são só 28 até o momento que estão no Ninho do Urugu. Então seria feito dessa forma, grupos de 10 com distanciamento separado, mas lembrando que, mais uma vez, que o prefeito do Rio não autorizou, o Marcelo Crivelas não autorizou a voltar aos treinamentos, o Flamengo pode ser até multado, se for comprovado que teve treinamento, o Flamengo pode ser até multado, por isso o Flamengo está tentando se prevenir e se programar de certa forma, vai tentar levar todo o elenco para a Brasília, que aí Brasília poderia fazer um período de treinamento até as coisas normalizarem pelo Brasil, principalmente no Rio, que nesse momento a doença está em ascendência, está subindo, então eles ficariam fazendo lá tipo uma pré-temporada até que a coisa se acalme no Rio e que se tenha uma autorização legítima dos órgãos competentes, saúde, governo do estado, governo estadual, governo federal, para voltar a ter treinamento no Rio e também possivelmente voltar a ter futebol, ter jogo com bola rolando de fato. Galera, vídeo rapidinho mesmo para passar a informação para vocês aí, fique ligado, no final do dia eu vou tentar trazer outro vídeo aqui com um resumo aí do que aconteceu, colhendo mais algumas notícias, se sair alguma notícia aí de primeira mão que precisar vir trazer para vocês, eu vou estar passando aqui, valeu? Hoje aqui eu não estudei um pouco improvisado, mas o que importa é a notícia, valeu? Então é isso, clique em gostei para dar aquela moral para o canal, compartilhe com a sua rapaziada, é isso. Salve, nação Júlio Brunegra, salve o Flamengo do Centro. Tamo junto, nação!